Eu não estou falando de probleminhas cotidianas que vai acontecer não, que toda casa tem rachadura, toda casa vai ter problemas algum dia de infiltração, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que é muito maior que isso, tá? É você observar naquele momento que você está comprando a casa, problemas que a casa tem de estrutura. Porque todas as casas, independente se ela é mansão ou não, tem problemas de estrutura. Então eu ganhei mais desconto que os juros do carro. Então saiu sem juros, praticamente o valor, porque eu ganhei um desconto muito maior que o desconto que foi aplicado com juros. A mesma coisa nos móveis planejados. Eles queriam me cobrar juros para parcelar em 12 vezes sem juros. Então o que eles faziam? Eles me davam um mega desconto para fechar com ele e aí ele praticava em 12 vezes com juros, mas me dava um desconto maior para poder fazer os móveis planejados. Então eu conseguia fazer isso de uma forma que eu levava vantagem. Então fica a dica para vocês. Quando vocês forem comprar alguma coisa e eles falarem que não dá desconto, o que você faz? Não parcela sem juros? Você fala, ok, então me dê um desconto superior aos juros que a máquina vai cobrar para que eu consiga levar alguma vantagem e não perder com os juros que você vai me cobrar. Então você acaba levando isso em consideração para poder levar uma certa vantagem. Então, gente, essas quantidades de milhas que eu tinha foi baseado também em tudo isso que eu fiz para casa. E aí a casa em si teve os seus custos de imóveis, pedreiros, ajudantes, tudo que você fez, talheres, pratos, tudo que você comprou, eu comprei muito com milhas, pelo shopping Nivelo, pelo shopping Smiles, pelo shopping Latam. Então, assim, eu pegava as oportunidades que eu tinha naquele momento para poder diminuir meus gastos com a casa. Mais ou menos aí, 30 mil reais na cozinha. Você vai reduzir isso de gastos que você teria que pagar do seu bolso. Você imagina você ter imóveis na sua casa e saber que as milhas que você tinha, que eu não estava viajando, me ajudaria naquele momento a evitar que eu pagasse em dinheiro alguns custos. Então tem coisa que você não tem como sair. Por exemplo, como você vai pagar pedreiro com milhas? Não tem como. Então, muitas coisas você tinha que reduzir de um lado para poder aplicar no outro. Bem, feito isso, eu consegui transformar aquela casa do jeito que o projeto pedia, porque existia um projeto arquitetônico, existia um projeto de interiores, eu contratei um designer, então o designer de interiores projetou aquela casa daquele jeito e eu não podia tirar uma vírgula do projeto, porque se eu paguei para fazer o projeto, o projeto falava, esse cano tem que ficar aqui, esse sininho tem que ficar aqui, o porquinho fica aqui. Então assim, tudo que vocês viram nos vídeos e nas fotos da minha casa, foi exatamente o que o design interiores fez, o que o projeto fez. E eu fui buscar exatamente a perfeição daquilo que o projeto falava. Então, gente, todos que vinham na minha casa, para poder visitar a casa, cara, não tinha um, não tinha um que não falava assim, gente, que coisa linda, porque, cara, é, eu me gabo porque era bonito mesmo. Era tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Os quadros se comunicando com a parede, sabe, aquela iluminação bonita, cada quarto de uma cor, a sala é gigante, lindíssima, aquela cozinha maravilhosa, né? Então assim, quando você coloca amor, faz com carinho, você tem uma preparação para fazer as coisas, as coisas, cara, não tem como dar errado. E de novo, eu não comprei a casa afoito e não comprei a casa no desespero. Tem pessoas que não têm condições e quer financiar uma casa e não pode pagar. Não foi o meu caso. Então eu procurei, vocês viram a minha história aqui. Foram três meses de luta para encontrar uma casa, financiamento aprovado, crédito, tudo certinho. Eu tinha três meses para financiar a casa, se não voltava do zero o relatório, né? E muito bem pensado. Porque não tem como, né? Você comprar uma casa de um milhão e aplicar ali 200, 300 mil reais e você não preparar a sua situação. Porque, além de tudo isso aí, vai vir o quê? Vai vir PTU, vai vir luz, vai vir gás, no seu caso. No meu caso, não tinha gás. Eu corria de gás, né? Então, minha casa, o fogão é de indução. É digital, tal, tal. Então, é tudo elétrico. Piscina aquecida, banheira no quarto, né? Então, assim, uma banheira de 35 mil reais, uma banheira. Então, assim, tudo muito bem feito, bonito, caprichado, né? E muita força minha lá dentro para poder que acontecessem as coisas, né? E, assim, foi fluindo a casa desse jeito. E aí, pessoal, quando você vai para uma casa desse tipo e buscar os materiais, é assustador. Porque se você não está planejado, não tinha feito planejamento para poder avançar nesse sentido, quando você vai comprar uma cortina, pô, eu mexo com finanças, com educação financeira. Eu não estou mexendo mais com cortina. Então, eu trabalhei nessa época, eu sabia, hoje eu não sei mais. Aí você imagina, você, do nada, vai numa loja de cortinas bonitas e você fala assim, nossa, 15 mil reais. Você cai para trás. Dá um treco assim que você vai para trás. Você imagina você buscar uma parte de iluminação para casa e você olhar assim, olhar essa sanca e falar, nossa, esse trilho custa dois mil reais. Então, assim, são coisas que vão acontecer no dia a dia da sua casa que você não espera acontecer, mas se você fizer um planejamento e jogar para mais, não para menos, você não se assusta tanto. Se o seu dinheiro fala, olha, para essa casa eu quero gastar 200 mil reais, você vai calculando o quanto você pode gastar e não fazer aleatoriamente para chegar lá na frente, você não ter dinheiro e parar a sua obra. E o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Eu comprei uma casa do zero. Hoje, se você falasse assim, Leandro, você faria de novo? Eu faria dentro das condições que eu tenho. No entanto, se eu encontrasse uma casa como a minha, como oportunidade de compra, como o Danilo teve, fogão, geladeira, micro-ondas, mesa, sofá, camas, armários, embutido, planejado a casa inteira, piscina aquecida, banheira no quarto, escritório gigante, maravilhoso, tudo perfeito, eu não faria do zero. Eu compraria uma casa por impulso da oportunidade, que foi o que o Danilo fez. Ele estava vendendo a casa dele, ele viu essa oportunidade da minha casa, ele veio, fez a proposta e ficou com a minha casa. Então, quando você pega uma oportunidade, né, de comprar uma casa completa, sem... Porque a minha casa, pessoal, só pra você ter uma ideia, a minha geladeira... A minha geladeira, eu comprei em agosto. Ela chegou em setembro. Setembro a setembro. Um ano. Com mais quatro meses, um ano e quatro meses. Ela tem dois anos de garantia. A minha TV, dois anos de garantia. Fogão, micro-ondas, máquina de lavar, louça. Tudo dois anos de garantia. Ou seja, eu vendi a casa com os móveis na garantia. Então, olha a oportunidade que o cara pegou. Tudo zero bala. Tudo zero bala. Então, ele teve uma oportunidade, encontrou a casa, ele chegou, trouxe as roupas dele, tá lá na casa hoje. Ele pegou uma oportunidade. Né? Então, quando você vai comprar uma casa, tenta pegar uma oportunidade. Tenta descobrir, fala corretor, fala corretor. Eu queria uma casa assim, assim, assada. Eu queria uma oportunidade. O corretor sabe. O cliente fala pro corretor. Por isso que é importante o corretor nesse jogo. O corretor bom, ele vai buscar oportunidade pra vocês. Né? Então, você vai ter essa oportunidade de comprar uma casa boa, lugar bom. Pessoal, não vale a pena só a casa e ser bonita. O terreno tem que ser muito bom. Você tem que olhar a casa do vizinho. Então, por exemplo, aqui são as duas casas. Você tem que olhar se essas paredes aqui, ó, que estão coladas uma na outra, não tem infiltração. Você tem que olhar se o vizinho do lado não tem problemas pra você, não criar estresse pra você. Se o cara faz muito churrasco, muita balada, vai afetar você. você tem que olhar o vizinho do fundo. Você tem que ir na casa uma, duas, três vezes. Se você puder ir no sábado, na casa, é interessante. Se você puder ir no domingo, visitar a casa, é importante. Se você puder ir numa quinta-feira, sexta-feira na casa, antes de comprar, é importante. porque eu ia no condomínio de segunda a domingo e eu ia nessa casa quinta, eu fui sexta, eu fui sábado, eu fui domingo, eu fui no feriado, antes de comprar. Então eu fazia uma vistoria na casa e eu olhava ao redor de mim o que eu ia enfrentar depois. Se tinha vizinho com problemas, se eu teria problemas com vizinho de frente. Então tudo isso eu usei como referência para mudar. Por exemplo, esse apartamento que eu estou aqui, eu vim três vezes. Eu não escutei um barulho de vizinho. Nada. Nem em cima, nem embaixo, nem nas laterais. É dois por andar. Nada. Em cima eu não vejo nada, do lado eu não vejo nada. Então assim, super sossegado. Então é importante não você achar bonita a casa. Eu falo para vocês, eu fui no condomínio em Sorocaba que a casa era linda. Era um casal com um bebezinho recém-nascido. E ele estava desesperado para vender a casa. A casa linda, gente, com móveis, tudo de primeira. Coisa luxuosa. Eu não gastaria uma vírgula com a casa. Quando eu entro na casa, eu me encanto com aquela escada sobrado, né? Eu não tinha noção ainda de como que era. Aí eu entrei na casa, coisa linda, aquele casal me contou só coisas maravilhosas. Aí quando eu saí para fora, ele falou assim, que ele negociava o valor, que ele tinha financiado pela Caixa Econômica, e que ele aceitava outro financiamento para quitar, numa boa. Só que quando eu saí para fora, eu olhei para frente da casa dele, eu vi uma infiltração entrando pela laje e caindo na sala. E ele havia feito uma pintura para tampar. E eu vi uma rachadura. Aquilo ali para mim, eu trabalhei na Dicico, na Leroy Merlin, eu sei como funciona, né? Então os pedreiros contavam tudo para a gente. Então a gente sabia de tudo. Um pouquinho da estrutura portas, colmeia, portas que não são colmeia, portas que são boas, resistentes, né? Então o que eu deixo para vocês de legado é vocês, quando for procurar a casa de vocês, usem essas estratégias que eu estou falando para vocês, rebobina o vídeo, escuta o que eu estou falando, olhe as paredes, batem, bate na porta, bate na parede, coloca o ouvido na parede, bate, escuta se tem algum eco, se tem alguma coisa de que você sente que não está normal, olha as paredes de ponta a ponta, liga as luzes, que às vezes o vendedor ele não acende as luzes para você não ver problemas nas paredes. Então acende todas as luzes da casa, olha as laterais, mas faz uma visão crítica, tá? Não vai sozinho comprar uma casa, sempre leva alguém para te ajudar a enxergar problemas na casa. eu não estou falando de probleminhas cotidianos que vai acontecer não, que toda a casa tem rachadura, toda a casa vai ter problemas algum dia de infiltração, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que é muito maior que isso, tá? É você observar naquele momento que você está comprando a casa, problemas que a casa tem de estrutura, porque todas as casas, independente se ela é mansão ou não, tem problemas de estrutura. Tchau, 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 tchau.